Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Nas últimas semanas nós vimos como criar um protocolo serial utilizando software com microcontroladores e hoje eu vou apresentar para você uma técnica de detecção de erro neste protocolo que é o Checksum. Então acompanhe com atenção, se inscreva por aqui, deixe seu like, acesse raiza.com.br para turbinar o seu laboratório de eletrônica, nas suas compras na Raiza, pode utilizar o cupom WRKIDSRAIZA para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! O circuito do transmissor é esse, a ideia da aula de hoje é apresentarmos o sistema de transmissão para gerar o Checksum da minha mensagem. Se você não viu as aulas anteriores, eu recomendo que assista, veja aqui no canal, que você vai ver como funciona o protocolo, mas basicamente é um protocolo serial que tem a linha de clock e a linha de dados. Então nós enviamos os dados, bit a bit, cada um dos bytes, conjuntos de 8 bits, do menos significativo para o mais significativo. Nós determinamos desta forma, podem ser outras formas, outros métodos. E como funciona o Checksum? Existem várias formas, mas basicamente é a verificação de uma soma em uma tradução livre. Então, quando eu quiser enviar uma mensagem completa, tipo um Hello World, eu vou somar o conteúdo da mensagem, que pode ser a soma dos próprios bytes referentes a cada um dos caracteres. Então, se eu somar eles, vai dar um número resultante. E este número resultante, o transmissor envia também para o receptor. Porque em um sistema de transmissão, ainda que eu esteja em uma mesma placa, um mesmo sistema embarcado, ele está sujeito a ruído, está sujeito a falhas. E quando eu transmito de uma placa para outra, vou aumentando a distância também, vamos tendo maiores probabilidades de ocorrer erros. Então, se eu enviei aquela mensagem, Hello World, em dado momento houve uma interferência eletromagnética, houve uma falha na minha transmissão, Então, a soma não vai fechar. Então, a soma daqueles bytes não vai fechar e o receptor vai entender que a soma está errada. Perfeito? Por quê? Porque no transmissor, eu vou abrir aqui um bloco de notas para ficar bem claro isso para você, o transmissor está gerando, então, a informação. Estou colocando espaços aqui, apenas para ficar mais evidente. Então, eu gerei essa informação no meu transmissor. Eu vou somar todos estes bytes, então, eu vou enviar mais bytes para o receptor, que são os bytes de checksum, que podem ser os bytes que você determinar. Nesse caso do protocolo em particular, eu vou enviar um FF em Hexa, Determinei isso, para que eu consiga entender que a mensagem chegou ao fim. Então, um FF indica o final de um pacote. Final de um pacote. Depois do FF, eu vou enviar mais dois bytes, que é o checksum high e o checksum low, ou seja, o byte mais significativo do checksum e o menos. Pois o checksum terá 16 bits, para que eu consiga enviar somas acima dos conteúdos de 8 bits. Quando eu somar mais caracteres em conjunto, eu obter o resultado desta soma de forma coesa e não ter perda de informação. O transmissor, portanto, ele gera o sinal para envio, o usuário digitou, o usuário deu a entrada ali, através deste exemplo em particular, dos seus botões, somei todo mundo. Somei todo mundo, vai ter um resultado específico para este valor. Se fosse apenas um H, se não me falha a memória, é 72 decimal. O byte do H pela tabela ASCII. Então, eu teria no checksum o valor 72. Aqui seria 00 e aqui seria o valor hexadecimal referente ao 72. No caso, é o próprio H. Mas uma mensagem completa, eu estou somando cada um dos bytes, enviando esta informação neste conjunto. Então, a minha transmissão ocorre pela linha de dados e o receptor vai recebendo ela byte a byte. Se o receptor receber a informação correta, ele vai receber também o FF e vai saber que agora é hora de verificar o checksum. Então, o checksum chega lá para o receptor, que é o checksum original do transmissor. Está certo? O próprio checksum original do transmissor. No receptor, antes de validar a minha mensagem, o próprio receptor faz a verificação da soma deste pacote e vai ter um checksum lá no receptor, que ele percebeu ao receber as informações. Esse checksum do receptor vai ser comparado com o checksum que o transmissor mandou e se for igual, a mensagem chegou corretamente. Se for diferente, tem um erro de transmissão. Esse sistema, essa técnica, ela não é perfeita. Podem ocorrer algum tipo de problema. Um exemplo é se eu enviar um HE do transmissor e por algum motivo bizarro eu receber um EH. O checksum vai dar certo, que é a mesma soma neste método que estamos fazendo. Então, existirão falsos positivos também. Então, você tem que observar isso. Mas é um método de detecção de erro que é melhor do que o bit de paridade, por exemplo. O checksum normalmente vai me garantir que a mensagem ou está certa ou de fato contém um erro. Pois é bastante improvável que tenhamos dois erros assim que por algum motivo invertam os caracteres. Eu tenho que receber o H com o ruído que gere, seja interpretado no receptor como um E e o mesmo o E com o ruído que gere, seja interpretado no receptor como um H. Pode acontecer, mas é bastante improvável que isso ocorra. E também o próprio checksum do transmissor. Isso pode ser mais comum. O checksum do transmissor ter algum ruído no momento da transmissão e aí ser mal interpretado pelo receptor. Enfim, a técnica não é perfeita. Existem técnicas mais avançadas como CRC. Também pode ser adotado. Mas vamos trazer aqui o checksum para você conferir. O transmissor é esse. Nós temos o mesmo hardware e eu só atualizei o software para gerar esta soma das informações enviadas. Relembrando, eu digito aqui nessa DIP cada byte que eu quero enviar e clico em Write neste botão para escrever o byte no transmissor, no buffer do transmissor. Monta um outro byte aqui pelas DIPs escrevo com Write. Quando desejar enviar a mensagem eu clico em Send. E aí de fato a mensagem é enviada nas linhas aqui na linha de dados e com o clock para termos o protocolo síncrono. Vamos ver o software agora. Nós temos ainda as funções de escrita. Função de envio que vimos nas aulas anteriores. Mas agora eu tenho a função de checksum que vai receber o meu buffer como você vê aqui e vai receber a quantidade de bytes a serem enviados. Aqui eu continuo chamando WriteData. Esta função continua igual. Adicionei apenas um delay aqui para termos um bouncing no botão por software. e aqui no SendData o que vai acontecer é quando eu clicar no botão e soltar ele que é o algoritmo de detecção de clica e solta eu antes de fazer aquele envio que estávamos fazendo eu vou processar o checksum. Então eu tenho aqui um unsignet chamado check e outro cs. Esse unsignet check ele vai receber o retorno da função checksum. Então antes eu vou passar o meu buffer de dados no package e o número de dados para a função. Vamos ver a checksum. Ela é simples. É uma somatória. Então eu verifico aqui com a variável de iterações tenho a minha soma que começa em zero e aplico o laço for pelo número desejado. somando então acumulando na soma todos os bytes do meu package que é o que estamos fazendo aqui. Então eu só retorno o resultado desta soma. Aqui em check eu tenho já o valor referente ao pacote que eu quero enviar. depois disso eu vou na posição atual escrever ff em hexa que é o código do nosso protocolo proprietário aqui que indica o receptor quando ele deve verificar o checksum ou seja mensagem encerrou em ff agora verifique o checksum. eu converto aqui check fazendo um shift right 8 e end com 00ff para armazenar na próxima posição do buffer o byte alto do checksum e depois eu faço uma máscara com 00ff para armazenar o byte low na próxima posição de data num. Por fim eu verifico eu faço a reconversão eu pego o byte high e o byte low das posições do meu conjunto aqui o meu package faço a concatenação com a lógica OR para ter de novo um valor de 16 bits referentes ao meu checksum que eu vou armazenar nesta CS e esta CS eu vou mostrar na segunda linha do display do transmissor assim quando eu transmitir a mensagem eu vejo o valor de checksum fiz esse implemento para ficar bem didático e para eu saber que de fato para eu saber que de fato no meu conjunto no meu package ali meu array de caracteres eu armazenei o byte high e o byte low desse checksum imprimo imprimo na tela enfim vamos enviar via protocolo fazendo o laço for só que agora eu somo 3 aqui a data num para justamente ter o ff byte high byte low do checksum então aqui está a lógica que explicamos nas últimas aulas para gerar o sinal tanto de clock quanto a leitura aqui do conteúdo de dados da posição atual do meu package retornando 1 quando eu concluir esta transmissão vamos ver funcionando na prática este software e aí semana que vem nós vamos mostrar para você o receptor o receptor vai receber este conjunto vai fazer o processamento para comparar os checksums vai ser bem bonito de ver também vamos para a bancada agora venha comigo essa é a prática de hoje vamos ligar aqui o transmissor então nós temos aqui o meu byte 48 em hexa que é um H maiúsculo se eu modificar aqui para 49 nós temos o I maiúsculo e aí conforme o valor configurado na DIP eu verifico aqui qual é o byte a ser transmitido por exemplo um A maiúsculo que é 41 em hexa clico em write eu escrevo esse byte no meu buffer então vamos supor que eu queira enviar um A e um B ó escrevi no buffer se eu der um send ele fez o envio e processa aqui o checksum 131 se você olhar na tabela ASCII somar 41 com 42 em hexa vai ver que é 65 mais 66 decimal que resulta de fato em 131 como podemos ver está funcionando se eu escrever mais um byte aqui vamos supor que eu queira adicionar no meu buffer a letra C eu vou somar 67 que é o C na ASCII então armazenando aqui o C enviando vemos 198 que é a adição do 67 vamos para mais uma letra aqui mais um A então eu vou somar 66 aliás 65 vai dar 263 vamos armazenar o A com write e send está aí 263 então agora além de enviarmos o FF os dados que de fato eu quero transmitir que é o conjunto de caracteres eu estou enviando um FF estou enviando o byte high de 263 junto com o byte low de 263 isso conclui o vídeo de hoje na semana que vem eu vou mostrar o receptor o software do receptor e aí nós vamos ver os sinais também vamos ver o checksum sendo enviado na linha de dados e o receptor recebendo este conjunto de informações e processando de forma correta além de tentar simular um erro aqui na vida real para ver o mesmo ocorrendo no nosso sistema aqui de transmissão então aguardem a próxima aula que vai estar bem interessante vamos ver o assunto aqui completo juntamente com os sinais envolvidos aqui na linha de transmissão tanto os dados quanto o clock like comentários engajem bastante o canal e se inscrevam se são novos por aqui concluímos mais um vídeo em parceria com a Raiza deixe seu like e se inscreva por aqui maratone os nossos vídeos um abração e até a próxima e até a próxima e até a próxima